Vamos voltar um ano no tempo. Quando esses policiais, advogados, nem sonhavam em perseguir vocês. O que aconteceu com vocês, hein? Pensem em uma pessoa. Uma pessoa assim como eu. Eu sei que vocês estão se reunindo em plena luz do dia para fazer suas sessões de terapia. Porque tem medo de sair à noite. É o Batman, né? O Batman contou a Gotham quem vocês são. Infelizmente, o Dante é só o começo. E o que esse cara da televisão está falando aí de plano? O Batman não aceita jurisdições. Quando ele achar, ele vai piar. Eu conheço um traíra de longe quando eu vejo um.